Pelo amor que eu tenho a ela, sofrimentos eu passei. Pelo amor que eu tenho a ela, muitos prantos derramei. Pelo amor que eu tenho a ela, minha vida é um rosário de agonia. Pelo amor que eu tenho a ela, é que eu vivo solucendo noite e dia. Nela eu vivo o tristonho pensando, se não descanso um minuto sequer. Todos amam, mas esquecem seus amores. Ai meu Deus, eu não esqueço essa mulher. Amém. 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 Am melhor. a ela, sofrimentos eu passei, pelo amor que eu tenho a ela, muitos pensos derramei, pelo amor que eu tenho a ela, minha vida é um rosário de agonia, pelo amor que eu tenho a ela, é que eu vivo só no céu, no noite e dia. O que eu tenho a ela?